Fagner pode estar de saída para o futebol europeu. E Balbuena muito empolgado para o jogaço contra o RB Bragantino. Salve, salve rapaziada! Estamos chegando então para mais um episódio da nossa Master League com o Timão. A Master League mais difícil de toda a história do canal, seja até do modo carreira que fizemos com a portuguesa, lá da quinta divisão do futebol brasileiro, até a primeirona, até a Libertadores. Quem lembra dessa série, comenta aqui embaixo agora. E aqui na tabela, o Timão está na sétima posição com 11 pontos. O São Paulo é o líder com 16. Apesar dos pesares, a gente tem cinco empates, duas vitórias, zero derrotas. E o Tite taca o esquema novo do Tite. Vem quente hoje contra o RB Bragantino, mas depois... Ah, mano, que jogo é esse? Decisão histórica na Libertadores contra o Libertar do Paraguai. No Paraguai. Para quem não está sabendo aí sobre a Libertadores, o nosso esquema é o seguinte. A gente tem possibilidades. Tem, mano. Mas a única possibilidade que existe é vencer o Libertar lá no estádio deles. E a gente tem que vencer e ultrapassá-los aí no critério de saldo de gols, para a gente assumir a primeira posição, caso a América de Cali perca para o Palestino. O Tite taca está formado aí com três atacantes, Roger Guedes, Yuri Alberto e o Mosquito. A gente está entrosando o quanto antes. Lembrando que a gente criou esse novo sistema tático ali. E caímos para 60 de espírito de equipe. E agora já temos 65. O time está evoluindo. Mas, como vocês podem ver, a gente vai ter que encher de reserva, porque a galera toda está cansada. E temos dois setas para baixo. Então está aí. Colocamos simplesmente todos os reservas. Apenas o Cássio, que apesar de estar muito cansado, é goleiro. Goleiro aguenta firme e forte. A gente já está visando o próximo jogo, que é a decisão da Liberta. E vamos ver se esse time vai dar conta do recado. Está de Nabi Abichedi, o esquema de sempre. Pasca o dedo no like. Bora bater 800 likes e desbloquear o próximo episódio dessa Master League, que está maneira demais. Se inscreve aí, ativa o sininho, me siga no Instagram. Vamos no Nabi Abichedi. E agora sim o empate vai estar no lucro com o time total de reservas. Já temos aí o Matheus Vital dominando essa, tentando distribuir. Robson Bambu abriu no Rafael Ramos. Toca de cabeça aí o Adson. Aos poucos o time vai ter que se entrosar em campo mesmo, sem ninguém ter treinado junto, né? A gente não fez nenhum treinamento. Tem bola do Paulinho tentando ali para o Natel. Defesa 4º, o Vital domina. Vai ser o nosso pensador nessa partida. Rafael Ramos escora, Adson devolve de calcanhar. Tem ali o Paulinho se aproximando. Matheus Vital pode cruzar. Ele prefere o tapa no Natel e pode escolher, Juizão. Qual das duas, hein? Duas opções de falta aí para o Corinthians. Ele marcou a mais longa possível, né? O Matheus Vital vem na bola, capricha a Vital no travessão. Na junção das traves. Red Bull Bragantino tenta partir aí no contra-ataque. O Timão quase abre o placar com um golaço. Botando esses reservas vai servir demais para a gente saber quem é que tem capacidade para ser um reserva de luxo ou de repente brigar pela vaga de titular Júnior Moraes. Apareceu bem ali o goleiro Cleiton Spalma. Bola volta ainda com o Timão. Os reservas estão jogando muito bem. Obrigado! Quase passa, hein? Ah, mano! Ah, vai! Ah, velho! Olha o gol que a gente tomou, cara! Não acredito, mano! Não acredito! O controle bugou! O jogo bugou! Olha só! O tapa no Cássio! Ah, mano! O domínio do Cássio nos matou! Ah! Não, na moral, velho! Recuamos ali na fogueira, é verdade! Mas dava para o Cássio ter dominado ela um pouquinho melhor, né, velho? Dava para ele ter chutado de repente. Agora vai ser um jogo de recuperação. Olha onde está o Robson Bambu. Zagueirão apareceu. Já vem de tabela o Bambuzão embravado! Gol do Corinthians! É dele! Do Bambu! Mas os créditos vão para o Tite. É o Tite Itaca! O nosso novo sistema que botou o Bambu como um elemento surpresa do nada. Saindo a bola lá no meio campo, ele chegou para fazer o gol! Boa bola também do Júnior Moraes, assistência de categoria. E o Bambu gol de centroavante! Bola nas costas, Piton estava ligado. Aí Raul Gustavo tentou no Paulinho, devolve para o Vital, mas o primeiro tempo já era. Jogo bem movimentado, né? A gente tomou um gol de bobeira, mas logo na saída de bola o Bambu apareceu ali. Agora podemos fazer o seguinte, né? Temos algumas opções aí para entrarem no segundo tempo. Eu vou tirar o Vital, ele não rendeu tanto. Vamos colocar o Juliano, um pouco mais de experiência e 100% fisicamente. Júnior Moraes segue, ele está jogando bem. Mas eu vou colocar o Mosquito no lugar do Adson. O Mosquito já recuperou um pouco, né? Ele está a seta para cima. De repente pode desequilibrar o jogo. Paulinho trabalha no Rafael Ramos. Enfiada de bola sensacional para o Mosquito! O goleiro salva a série e um gol contra. Bola sobrando. Fausto Vera tentava emendar a defesa do Red Bull. Sai jogando. E eles vão tentar emendar o contra-ataque, hein, rapaziada? Vamos ficar ligado, hein? Opa! O Hurtado estava ali. Leandrinho. Vamos lá, time. Vamos lá! Quem acredita no Corinthians nessa virada já comenta aí agora. Que a gente vai dar mais gás nesse jogo. Tem falta no Mosquito. O jogo começa quente. O segundo tempo. Já bateu na tela. A juizão deu vantagem. Paulinho para o Mosquito. Rafael Ramos. É a opção ali na direita. Recebeu. Não tem gás o Rafael Ramos. Ele cansa muito, cara. Eu não quero pôr o Fagner pela idade. A gente quer deixar ele 100% aí para o jogo da Liberta. Paulinho volta lá no Fausto Vera. Pode emendar dali. Preparou. Deixou para o Giuliano. Giuliano, Giuliano. Vamos lá, mano. Comentem mais. Comentem mais quem acredita nessa virada. Bola pelo alto. Robson Bambu. Já perdeu do Rafael Ramos. Mas aí o Timão já trabalha, né? Giuliano com muita tranquilidade. Apareceu o Mosquito embrasado dentro da área. No talento cavou. Ela não chega para o Júnior Moraes. E Tom vem chegando, hein? Para pressionar a saída de bola, a gente está jogando bem no segundo tempo. O time está com a vontade. O time está com aquela pegada. Aquele sistema. Aquele esqueminha. Aquele amor por uma virada espetacular com os reservas. Júnior Moraes sabe. Ele já emenda no Natel. Vai sobrar para o chute. O Natel ali, mano, realmente, ele não está para o Corinthians. Bola volta. Vamos lá, Fausto Vera. Segue, Júnior. Está jogando bem o Júnior. Giuliano tentou cavar por cima para ele. Não deu. Bola volta é para o RB. Bragantino não dá para respirar, né? Bola não sai. E é um ataque atrás do outro. Os dois times estão ofensivos. Giuliano dominou. Adiantou ela para o Júnior. Júnior Moraes para o Gustavo Mosquito. Distribuiu com o Paulinho. Está aparecendo o Rafael Ramos. Vem na base do sacrifício. Mosquito está passando. A gente esperou o momento certo para tocar. Ele cruza. Júnior Moraes. Ah, mano. Volta no Paulinho. Cacetada de muito longe. Mas a gente está chegando. O time não está com tanta qualidade. Não está. Mas a raça está prevalecendo. A gente está buscando cada milímetro desse campo, manos. E é nessa que a gente vai sacar o Natel morto. Vamos meter o Roger Guedes agora. Tentar os titulares na reta final. O Júnior Moraes cansou bastante também. Vamos de Yuri Alberto e o Rafael Ramos. Pelo amor de Deus, né? Está mortinho. Vai o Fagner. São três titulares entrando para tentar o sprint final nessa partida. Todo mundo ali no foco. Quem sabe o Yuri Alberto e o Roger Guedes. Os caras brilhem. E a gente consegue a virada. Faltam sete minutos aí para o fim. Mais os acréscimos. Fagner domina. E está na boa, hein? Com o Paulinho. Adiantou ela para o Mosquito. Chamou o Yuri. Yuri. Já veio o Mosquito de novo. Vai. Só rola. Só rola. Yuri. Yuri. Yuri Alberto. Ah, mano. Ele foi empurrado ou ele escorregou? Ele foi empurrado ou ele escorregou? A tabela ficou sozinha, moleque. Era só caprichar e mandar lá para a rei de um toquezinho sutil. Impressionante. Dois minutos e acréscimo tem mais Corinthians. Vamos ter a última bola. A bola do jogo. Yuri. Yuri Alberto. Distribuiu com o Roger Guedes. Cadê o nosso lateral que não passa? Roger Guedes cavou essa falta. Vamos meter pressão agora. Vai todo mundo para o ataque. Temos grandes batedores para mandar essa na área. Vamos com o Giuliano. É o talento que nos resta. É o talento que nos falta. Vamos chamar alguém aqui. O Piton. Vamos pedir ele para chegar junto, hein? Lucas Piton aproxima. Toma essa. Já domina. Já tem Roger Guedes passando bola para ele. Ah, para! Para que ele estava impedido, mano. Para que ele estava impedido. Era o Tite Taka funcionando de novo. Jogada ensaiada. E, mano, na moral, né? Orgulhoso demais. Nesse time a gente deu sangue em campo. A gente merecia a virada. Mas é mais um empate no Brasileiro. Nona colocação. Seis empates. Duas vitórias. Zero derrotas. Agora vamos para a batalha na Libertadores. Olha o Yuri está com moral, hein? Olha o Tite. Tite e Yuri Alberto construíram um laço forte no Corinthians. É a notícia ali ao lado do nosso capitão e treinador. E é o seguinte. Vamos ver se valeu a pena poupar todo mundo. É agora. Apesar de descansar, Gil e Balbuena ainda não estão 100%. Mosquito cansou um pouco. Roger Guedes também, né? Eles entraram ali no finalzinho do jogo. Mas esse é o elenco para tentar bater o Libertar. Só a vitória interessa. Senhoras e senhores, o estádio é modesto. Mas os paraguaios fazem barulho no momento. Decisão na Libertadores para as duas equipes. Ninguém está garantido. Ninguém garantiu a vaga para as oitavas. O timão com uma vitória pode eliminar o Libertar e chegar à próxima fase. Mas a gente sabe que a tarefa não é fácil. Ela é árdua. Ela é dramática. Ela é emocionante. Ela tem 99% de Corinthians. Emoção não vai faltar nesse jogo. O time do Libertar joga no 4-2-2-2. Martin Silva, o mais conhecido de todos, é o ex-goleiro do Vasco da Gama. Irmão de Libertadores autorizou o árbitro. Bola rolando. Vamos começar no Titi Taka de forma neutra. Seta neutra por enquanto. Nem ofensivo, nem defensivo. Só na marcação mesmo. E o Maicon já pega essa escapa. Tenta opções. Faltam opções. Aparece ali o mosquito. Distribuiu com o Fagner. Está passando o Yuri. Mas está marcado também. Vamos ter que iniciar a jogada. Vai ter que ser um jogo de pensamento. O time não vai ter que se afobar. E a gente tem que ter concentração até o fim dessa partida. Principalmente agora no início para controlar os ânimos. Bola para o Yuri. Dominou. Vai tocar. Tentou. Mas não. Mas não. Defesa do Libertar já tira. Tem bola ali no meu garejo. Chegada do Libertar. Fábio Santos chegou. Foi no fight. Roger Guedes. Dominou. Cadenciou. Tocou. É com o Duqueiroz. Na ponta para o mosquito. Adianta o Michael. E vai na boa. Yuri. Ah cara. Eu estou apertando. Vocês viram né mano. Vocês viram a barra enchendo ali para o passe. Ele não saiu. Parece que o jogo realmente rouba no nível lenda. É de deixar a gente nervoso. Mas temos que ter o controle emocional agora. Bola com o Roger Redis. Chama o Yuri. Yuri devolve no Renato. Não tem espaço. Olha como o Libertar marca cara. Todo mundo recuado. Impossível passar ali. E eles tentam escapar aí com o meu garejo pela ponta. Cruzamento nas mãos do Cássio. Ah não. Ah não. Ah não. Ah não. Olha só. Olha só cara. É revoltante mano. É revoltante. A gente apertou para o Cássio tocar lá no cara da frente. Vocês viram. A barra encheu quase que totalmente. Ele saiu no pé do Michael com o cara do Libertar ali marcando. O que dizer desse jogo rouba. Mas é na cara de pau demais no nível lenda. O que eu vou dizer. Olha só. A gente encheu a barra. Volta o vídeo aí. Vocês vão ver. Quase enchemos a barra para tocar lá na frente. Tinha várias opções livres. O contra-ataque era o esquema nosso. Ele deu no pé do cara do Libertar. Segunda falha do Cássio no jogo. Vamos lá. Agora adiantar essa seta. A transmissão aí do SBT. O SBT é claro que é o Corinthians na próxima fase. Para dar audiência moleque. Vamos concentrar. A gente já começou a afobar e errar passe bobo. Isso aí não pode acontecer. Tem que ser aquele time cara. Na boa. Renato. Ah. Falta. Parou a jogada. O Juizão mandou seguir o lance. Deu vantagem. Balbuena. Cadê a opção mano. Cadê o time passando. Renato Augusto. Boa Renato. Fagner. Gustavo Mosquito tem passagem do Fagner. Vamos esperar ele vir para o combate. Tocou ela na boa. Capricha Fagner. Na boa. Na moral para o Roger Guedes. Muito forte. Recupera aí o Libertar já no balão. Eles não querem jogo. Libertar não quer mais jogo. Só quer isolar ali. Escapar de qualquer chance de tomar o gol do empate. Yuri Alberto. Tentou devolver. Volta no Martins Silva. Mais um balão para o Oscar Cardoso. É bate e rebate mano. Está jogando um pingue-pongue. Balbuena. Adiantou para o Yuri. Chega junto o Mosquito. Vai cara. O Fagner passa time. Vamos. Vamos. A gente precisa buscar um empate nesse último lance da primeira etapa. Gustavo Mosquito. Fagner. Maicon. Aí ficou ruim para chutar. Ele toca lá no Fábio Santos. Volta com o Renato. Todo mundo marcado cara. É impressionante como que vai passar dessa defesa. Bola esticada. Cara. Lá no Fagner. A seta mudou para o Gustavo Mosquito mano. Fim do primeiro tempo 1x0. Fim do segundo tempo. No carinho. Na boa. Yuri com o Gustavo Mosquito. Vai limpar. Apareceu o Fagner. A bola é boa. É tua. Fagner vem no capricho. Levantou para o Yuri. Aí não dá. Bola no primeiro pau. Vai chamar a defesa do Libertar hein. Bola sobrando com o Fábio Santos. Já vamos meter ataque total cara. Zagueiro indo para frente. Balbuena provavelmente. Aí o Fagner com o Maicon. Quem aparece mano. Cadê as opções vindo de tabela. Renato Augusto. Eu estou apertando para tocar. Ele não passa. Fagner. Volta aí com o Gil. Até o Gil. É o último homem. Não pode perder essa bola Gil. Volta lá com o Fábio Santos. Encosta ali o Renato. Também tem o Roger Guedes pedindo. Mas a gente volta para o Maicon. Bola no Mosquito. Já chamou o tapa. Vamos lá mano. Cadê o Fagner para passar. O Fagner não vem mano. A gente precisa de jogada de profundidade ali. Do Queiroz. Tá. Não dá velho. Com o time do Libertar todo na retranca assim. O Fagner que é lateral não passa. Vai ficar dramático ainda mais. E tem contra-ataque Gil na bola. Parou ali na boa mano. Na boa. Recupera o Corinthians. Vamos sair. Bola para o Gil. Adiantou lá na frente. Aí o Renato Augusto. Nossa senhora. Hoje não é o dia cara. Hoje não é o dia. 70 minutos aí. Já não tem o que fazer. Gustavo Mosquito está morto. Vamos meter o Adson. E eu vou colocar o Júnior Moraes. Vamos sacar um volante. Do Queiroz cara. Do Queiroz vaza fora dali. E a gente vai. Vamos fazer um negócio de louco. Já que estamos com o Balbuena lá na frente também. Eu vou sacar ele. Vamos colocar o Vital. Matheus Vital ali na frente. Para armar jogadas junto ao Renato Augusto. Vamos deixar o Matheus 76. O Renato 78. E só o Gil ali na retranca. O super ataque suicida do Timão. Vai entrar em campo agora. É tudo ou nada. Vaca foi para o Brejo rapaziada. Vaca foi para o Brejo. Eu sabia que era um negócio arriscado. Mas a gente não tinha outra opção. Tinha que virar o jogo. E uma partida que a gente poupou o time inteiro. Titular para chegar inteiraço nessa. Para jogar contra o Libertar. A gente literalmente não jogou nada cara. Não jogamos nada. Matheus Vital. Está inteiro em campo. Toca no Renato Augusto. Devolve com o Matheus. Tem passagem. Tem bola sobrando. Para o Júnior Moraes. Sensacional. Martins Silva. Martins Silva. Que isso. É de outro planeta. Esse goleiro do Libertar. Pancada ali. O Júnior Moraes ficou na boa. Bateu bem demais. Chute forte no canto. Vamos lá Renato Augusto. Vai. Bola na área. Para o Matheus Vital. Subiu sozinho. Mas mandou por cima. Mas Yuri está belando. Pedindo a frente. Matheus Vital tocou na boa para o Yuri. Dominou. Penteou. Esperou. Rolou para o Matheus Vital. Ela não chega. Toca no cara do Libertar. Eita mano. Impressionante. Vai ter bola ali. Ele estava atrás da linha do meio campo. Então não tem impedimento. O Cássio vem para salvar o terceiro gol do Libertar. Vamos fazer o nosso de honra. O time merece. O time está jogando melhor. Depois do segundo gol. Aí o Adson. Limpa. Olha. No meio o Yuri. Agora o Yuri. Agora o Yuri. Rolou para o Júnior Moraes. Aí entra. Aí entra. Mas o Martins Silva quase pegou essa. Martins Silva quase defendeu. E o Yuri Alberto preparou. Bateu. Gol. 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 Do Corinthians. E o Yuri Alberto. E o Yuri Alberto na saída de bolo. Libertar perdeu essa. Cara. Sério, mano. Sério, mano. Sério que a gente está no jogo. Sério que a gente pode ter mais uma chance. Sério que um milagre histórico pode acontecer. E o Yuri Alberto voltou lá dentro, mano. Calma que eu tenho que respirar. Faltam três minutos para o fim, cara. Três minutos. E o Yuri Alberto. Mano. Cara. Vamos fazer uma parada aqui. Vamos fazer um sistema. Pausa o jogo. Vamos mexer. Vamos ver se tem mais alteração. Tem mais duas. Tem mais duas. Roger Guedes já não tem mais gás. A gente só tem o Natel ali da posição. Então vai Natel para o jogo. E agora o seguinte. Lá na frente, Renato Augusto está morto. Vamos colocar Juliano meio atacante. Renato Augusto acabou o gás. Duas alterações. A gente pode ter mais uma chance. Cara, tem bola. Tem bola para o Timão recuperando. Tô tocando Júlio Moraes. Júlio Moraes perdeu. Júlio Moraes. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu. Ele perdeu esse gol, velho. Como ele perdeu esse gol. Libertar saiu errado. Entregou a bola para a gente. Para o Júlio Alberto. Mano, Júlio Moraes. Não dá, cara. Eu elogiei ele o jogo inteiro. Mas depois dessa... Faleceu. E a gente conseguiu um jogo que praticamente... Eu, sinceramente, para mim, dentro de mim, eu já tinha abandonado. Já sabia que no mínimo ali a gente podia buscar, de repente, um golzinho para descontar os 2x0. Mas buscamos, cara. E Júlio Alberto foi lá e empatou a parada. Aí a bola sobra para ele. Última tentativa do Corinthians, velho. Ele dominou sozinho. Não sei se era o gás. Não sei se era por ele estar cansado já. Ele não conseguiu, cara. Ele não teve fôlego suficiente para chutar. E olha que ele era reserva. Ele entrou no segundo tempo. A gente perde o gol da classificação. E o América ficou lá em primeiro com 12. Mano, na moral, velho. Era só vencer. Era só fazer aquele gol. A gente ia entrar para a história com uma virada heróica. Surpreendente, emocionante e inesquecível. Mas aqui não tem reset. O futebol é feito disso, cara. Bora levantar a cabeça. Melhorar aí nesse brasileiro. E voltar para a próxima Libertadores no ano que vem. Com um time bem mais forte. Os reforços vão chegar. E a gente vai levar o Corinthians ao topo. Ou eu não termino essa série, mano. Se a gente não vencer Libertadores, Mundial, Brasileiro. Talvez Copa do Brasil também. Eu não encerro essa série. Vamos longe. Vamos muito longe. Até o infinito e além, mano. Tamo junto. E até a próxima. Depois dessa, sem palavras para continuar.